O cria, você é foda É nova, é nova, é nova É ui É nova, é nova Essa é nova Cria vinha Depois do baile, ninguém tá puro Vou arrastar aquela novinha E dropar bala e ficar louca Tem que tomar uísque e tirar calcinha E se quiser essa novinha É só botar uma balinha Se quiser essa novinha É só botar uma balinha Essa vida é o que parece Todas são assanhas, tia Todas são assanhas, tia Todas são assanhas, tia Vai de perna aberta e dá aquela encaixadinha 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 Tô botadinha, uma botadinha Tô botadinha De perna aberta e dá aquela encaixadinha Botadinha, toma botadinha Botadinha De perna aberta e dá aquela encaixadinha Faz de perna aberta e dá aquele caixadinho Faz de perna aberta e dá aquele caixadinho Tu cria, você é foda É o índio O índio ataca novamente A roupa é o final Depois do baile, ninguém tá puro Vou arrastar aquela novinha Que troca bala e fica louca Tem que tomar o uísque e tirar a calcinha E se quiser essa novinha É só botar uma balinha Se quiser essa novinha É só botar uma balinha Essa final é o que parece Todas são assanhas de Todas são assanhas de Faz de perna aberta e dá aquele caixadinho 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 Toma botadinha, toma botadinha Toma botadinha Toma botadinha Tu cria, você é foda Tira, tira É o índio O índio ataca novamente É o índio Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada tirando sua roupa Tu me pega com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lá vizinho Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda vontade é pó Eu faço com o ditinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo doado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love, sim Seu corpo doado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love, sim É o índio O índio ataca novamente Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada tirando sua roupa Tu me pega com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lá vizinho Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda vontade é pó Eu faço com o ditinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo doado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love, sim Seu corpo doado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love, sim É o índio O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego É o índio Eu sei o que eu tava pensando Eu fui te dar meu coração Meu coração Já quando eu não meteu o pé Me deixou na solidão Na solidão Sofri, chorei, passou, tô bem Sofri, chorei, passou, tô bem Se hoje tem balinho do morro Eu vou colar também Se hoje tem balinho do morro Eu vou colar também Eu não vou mais sofrer de amor Vou voltar pro balinho de rua É só pra machuca É só pra machuca Vivendo tá revoado O índio taca nas maluca É só pra machuca É só pra machuca Eu não vou mais sofrer de amor Vou voltar pro balinho de rua É só pra machuca É só pra machuca Vivendo tá revoado O índio taca nas maluca É só pra machuca É só pra machuca É o índio Não sei o que eu tava pensando Eu fugi da meu coração Meu coração Me abandonou, meteu o pé Me deixou na solidão Na solidão Sofri, chorei, passo, tô bem Sofri, chorei, passo, tô bem Se hoje tem balinho do morro Eu vou colar também Se hoje tem balinho do morro Eu vou colar também Eu não vou mais sofrer de amor Vou voltar pro balinho de rua É só pra machuca É só pra machuca Vivendo tá revoado O índio taca nas maluca É só pra machuca É só pra machuca Eu não vou mais sofrer de amor Vou voltar pro balinho de rua É só pra machuca É só pra machuca Vivendo tá revoado O índio taca nas maluca É só pra machuca É só pra machuca É o índio taca novamente Arruba milfimates É o índio É o índio A gente tá doando Que eu vou saando Melhores amigos Eu já tô postando Todo mundo vê tanto O que é que tá rolando Tô entendendo nada Já tô se ferrando É que todo dia rola A fita é lá em casa A gente vira a noite Só fazendo revoar É só toma, toma E bota, bota na balada É só toma, toma E bota que eu sou malvada É que todo dia rola A fita é lá em casa A gente vira a noite Só fazendo revoar Vai ser toma, toma E bota, bota nas malvada Vai ser toma, toma E bota, bota nas malvada É só toma, toma E bota que eu sou malvada Bota, bota, toma Morena é malvada Aí Péu de amor É o índio O índio ataca novamente A roupa é o que nasce Grave tatuando As bebês sarrando Melhores amigos Eu já tô postando Todo mundo perguntando O que é que tá rolando Tô entendendo nada Já tô se ferrando Grave tatuando E eu tô sarrando Melhores amigos Eu já tô postando Todo mundo tentando O que é que tá rolando Tô entendendo nada Já tô se ferrando É que todo dia rola A fita é lá em casa A gente vira a noite Só fazendo o revoado É só toma, toma E bota, bota na malvada É só toma, toma E bota que eu sou malvada É que todo dia rola A fita é lá em casa A gente vira a noite Só fazendo o revoado Vai ser toma, toma Ou bota, bota nas malvada Vai ser toma, toma Ou bota, bota nas malvada É só toma, toma E bota que eu sou malvada Bota, bota, toma E bota que eu sou malvada É só toma, toma E bota que eu sou malvada Bota, bota, toma Morena é malvada Aí Pega o demote É o índio O índio ataca novamente Arruba E o finate É o índio Hoje eu te pego novinha A lua é o nosso holofote Tu gosta dos caras de traga Que te pega firme e tu sarra na globo Hoje eu te pego novinha A luz do luar Senta rebola gostoso Mas vai devagar pra não se machucar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você A luz do luar E as estrelas vão para não se amar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Senta devagar pra não se machucar É o índio O índio ataca novamente Arruba E o finate Hoje eu te pego novinha A lua é o nosso holofote Tu gosta dos caras de traga Que te pega firme e tu sarra na globo Hoje eu te pego novinha A luz do luar Senta rebola gostoso Mas vai devagar pra não se machucar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você A luz do luar Que as estrelas vão para não se amar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta e não me encarar Se não vou me apaixonar É o índio O índio ataca novamente Arruba E o finate É o índio É o índio Tu é a vinha Ae, quisido o beat Kirigirirop, kirirrop, kirirrop Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cada noite vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trata o coração quebrado, fumando tá forte Várias muda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresenta essa bebê com cara de malvada Descendo do Uber com a cunhada Como vem, vem com gosto de hoje A mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Toma é de prazer Preciso de amor não Eu já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra Que ela tem mó bubão Nessa vista desconsiderando, negão A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro mais fode, depois fuma um balão Fico com tesão no brilho do cordão Limpe esse romance, ela só quer tapão Quiri-quiri-rope, quiri-rop, quiri-rop, quiri-rop Pós tranquilo, fumando do pão por aí Sem pena, onde eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, vem, é só me seguir Mamamamama, baby O foda que eu e ela era sal Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer Fortal Viciou no meu fono e estilo vetinho criminal Essa pista desconsiderando nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer isqueira Essa pista desconsiderando nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão É o índio Triabinha O índio ataca novamente O que somos? Diz pra mim O que somos? Fala pra mim o que pensa de nós, amor Fala pra mim que sou teu e sou único Tipo droga, você me viciou Sua ausência causa bichinência em mim Recebi isso ontem depois que você se arrumou e foi embora Entendo que você teve que... Pra um lado até bom E dá mais saudade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostoso Dá vontade de comentar Dá vontade de comentar assim na foto no vídeo que tu poste Te como de ladinho falando no ouvidinho as coisas que tu goste Como você preferir Como você preferir Só relaxe e goze Parar na cara no pelo e na pele Portos em transe Você tão cego Me agradecendo por te deixar leve E nada amor Você merece Nossa conexão é tão forte Eu juro que igual não vi Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostosinho Admito que tu tem um macete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntas fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de fim E fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntas fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de fim Cara na cara no pelo e na pele Portos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Cara na cara no pelo e na pele Portos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece É o índio O índio O índio ataca novamente O índio faz tendência, amigo É o índio Olha aí, xurebinha Manda pra elas Hoje é ofendim de xereca E tudo que nós quer Já sei o jeito certo de arrastar essa mulher E voada garantida pra você jogar o bundão E pina pra ali Joga pra mim Droga pra andar bala com o copo na mão Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã Eu só pra arrastar essa novinha Dupla é a balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Dupla é a balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Dupla é a balinha Hoje é óbvio de xereca, tem tudo que nós quer Já sei o jeito certo de arrastar essa mulher E voada garantida pra você jogar o bundão Empina pra mim, joga pra mim, joga pra andar bala com copo na mão Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Dupe ela a balinha, só pra ela sentar com a chequinha Dupe ela a balinha, só pra ela sentar com a chequinha Dupe ela a balinha, só pra ela sentar com a chequinha Se o velho da balinha, só pra ela sentar com a chequinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Vou ficar com quem manhã, só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha, só pela cê, pra catequinha Silveiro da balinha, pela cê, pra catequinha Tô pela balinha, só pela cê, pra catequinha Silveiro da balinha, só pela cê, pra catequinha É o índio O índio faz tendência, nego É o índio O churebinha é mó piranhão O DJ do baile é mó piranhão O churebinha é mó piranhão O DJ do baile é mó piranhão Olha pra cara do DJ E pinta sua bunda pro DJ Depois sampa na glock do DJ Ele é bandido, o que eu já sei, ó Olha pra cara do DJ E pinta sua bunda pro DJ Depois sampa na glock do DJ Ele é bandido, o que eu já sei, ó Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Olha pra cara do DJ, empina sua bunda pro DJ Depois tá lá na glock do DJ, ele é bandido que eu já sei Olha pra cara do DJ, empina sua bunda pro DJ Depois tá lá na glock do DJ, ele é bandido que eu já sei Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Tô enfeitiçando nesse teu olhar Pode acreditar, como que o mago foi se apaixonar Vá, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar, como que o Furi foi se apaixonar Apaixona não, aqui é só piranhão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão O índio te pega, te deixa alucinada Que fazendo a magia e tu fica toda molhada Então é hoje Tu escurinho, tu desce de perna Aperta que eu te taco sem cabelo Desce que desce de perna Aperta que desce de perna Aperta que eu te taco A magia e tu tá cada cada Desce que desce de perna Aperta que desce de perna Aperta que eu te taco A magia e tu tá cada cada Desce que desce de perna Aperta que eu te taco A magia e tu tá cada caso Ah, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar, como que um mago foi se apaixonar Ah, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar, como que um fúria foi se apaixonar Oh, apaixona não, tá que é só piranhão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no modal Oh, o índice pega, te deixa alucinada Que fazendo a magia e tu fica toda molhada Ah, então é hoje Ah, do escurinho Desce que desce de perna, perca que eu te taco sem cabeça Desce que desce de perna, perca que desce de perna Aperta que eu te taco a magia e tu tá cada caçada Desce que desce de perna, perca que desce de perna Aperta que eu te taco a magia e tu tá cada caçada É o índio O índio ataca novamente Arruba milfinete O índio faz tendência de É A2F Produções Aperta que eu te taco a magia e tu 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 taco a magia